O passeio, começando o passeio na London Eye, a maior roda gigante da Europa, talvez a maior do mundo. Cartão postal de ONGs ao fundo, Big Bang, Parlamento, House of Parliament, e entramos a galera aqui. Bom gente, vamos lá, ver como é que é a Londres, lá de cima. É um módulo relativamente espaçoso, eu acho que dentro de cabelo umas 20, 30 pessoas, tem um limite aqui que eles impõem. Nesse, cada uma dessas bolhas, essas cápsulas. Essa lida é lenta, porque tem que entrar o pessoal que fica lá na base, os outros módulos. E a gente tem uma visão de Londres a partir do City, que é a parte central, que se chama City. E aqui tem uns tabs, Samsung Galaxy Tab 10.5. Com o menu aqui de opções, para você poder conhecer um pouco mais dos pontos que você vai ver lá de cima. Aqui embaixo, a pista da praça. Aqui embaixo, a pista da praça. So, os barros que atravessam o Rio Thames, para os ingleses, Thames, Rio Thames. Aqui embaixo, a bandeira da Inglaterra, toda poderosa. O centro aqui, o barros, uma série de instituições financeiras. Afinal de contas, Londres, hoje em dia, basicamente vive de finanças. Há mais bancos aqui japoneses do que no próprio Japão, por exemplo. Há tantos bancos norte-americanos quanto nos Estados Unidos. Então, só isso dá para ver aqui. Londres fatura horrores com transações financeiras, com movimentação bancária. Lógico que o turismo é muito forte. É uma indústria bem consolidada. O turismo cultural, o lazer e os serviços que eles têm, também o comércio. Mas é certo afirmar que o principal capital que move a economia britânica, pelo menos a inglesa, o que eu posso dizer, é o capital financeiro. São as finanças. São as finanças, para baixo. Ali é o metrô. Vamos para a cãe com outro lado. Agora a gente vai ver aqui um outro. Aqui é a praça, logo à frente. O parque do South Bank. Nessa região que a gente está aqui. Ali atrás, um prédio com uma série de lojas, ali embaixo você tem cafés, canchonetes, padarias, etc. Opções para quem vem para cá para essa área, quem vai andar andanar. Tem mais construções também na área. A gente vê lá no fundo alguns arranha-céus com lindastes enormes. Eles têm alguns prédios ainda em construção e outros em reformas. Você vê aqui no centro todo. Essa parte aqui é diferente das outras. Londres possui construções razoavelmente pequenas. Quem mora em São Luís, por exemplo, no Brasil, ou em capitais onde tem limitações de construção. Por altura, os prédios em Paris, por exemplo, são seis andares. Os monumentos históricos do centro de Paris, os prédios, as construções têm seis andares. Aqui, creio eu que mais ou menos isso, fora dessa área. Então você vai ver algo que uniforme, não muda. Mas aqui, excepcionalmente, você não tem isso. Então os prédios podem ter altura bem maior e são modernos. Que é um relógio que fica dentro... ou melhor... é... fica no conjunto... que é um relógio que fica dentro... ou melhor... é... fica no conjunto... do prédio da Casa do Parlamento. Então, ali embaixo, nós temos o que seria, para nós, o Congresso do Brasil. É o Congresso Nacional. Nós temos o Senado e a Câmara dos Deputados. Aqui, como o modelo é o parlamentarismo, nós temos, na Casa do Parlamento, que é ali embaixo, House of Parliament, nós temos a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Borges. Seria mais ou menos senadores e deputados, trocando miúdos. Agora a gente já começa a tomar uma certa altura. A visão da cidade realmente é muito bonita. Muita gente ainda esperando para entrar. Eu consegui entrar um pouco mais rápido do que eu vi pela... Eu vi pela Fast Track, que é o caminho mais rápido para quem já comprou seu ticket. Antecipadamente. Antes de chegar no outro lugar, eu já tinha comprado o meu pela internet. Então, só me dirigir a uma fila menor, espertinha, né? E entrei rapidão. Então, lá embaixo ainda tem gente que está... Os bobocas. Ainda estão em uma fila bem grande para comprar o ticket. E depois, para entrar em outra fila, Para poder acessar aqui a London Eye. Nós vamos dentro de uma fila. Para poder acessar aqui a했atura. Para que eu não corte lá. Muito bem. Isso aqui é a porta pela rua. Nós entramos. Ela fica aqui desse lado. London Bridge, torre, ou melhor, a ponte, a ponte de Londres, aqui embaixo a gente tem uma ponte metálica, onde passa o trem, ali embaixo uma estação, São Pancas, que é uma estação grande em São Paulo. Aqui a gente tem uns colegas aqui de passeio, gente de todos os lugares. Acho que algumas são as meninas, outras, algumas italianas, algumas italianas. Aqui a minha querida e amada esposa, está aqui, sorridente, está contente. Aqui a gente tem uma torre diferente, ela tem um formato piramidal, só que não aquela pirâmide clássica. Aqui tem uma ponta, fica ali. Se eu não estou enganado, é o prédio mais alto daqui dessa região. Agora sim, a gente começa a ver uma imagem de toda a área, toda essa área aqui de Londres. Londres é sensacional. Londres é maior que Paris. A área territorial da cidade é gigante. Gigante. Paris é feita em proporções, medidas humanas. Então você consegue caminhar distâncias que você acha que são bastante grandes. Na verdade, quando você vê, não são tão longe assim. Então você vai de um ponto a outro. Aqui, eu consigo ver isso em escala um pouco maior. Dá para você percorrer essa área aqui. Se você tiver disposição para andar, eu sempre tive desde jovem, sempre andei muito. Agora ainda continuo. Mas quem não tem essa condição, aí você vai ter que recorrer a outros meios. Obviamente, se você estiver muito distante, tem que pegar um táxi, um cab, tem que pegar o metrô, o tube, que eles chamam, ou então um ônibus. Esses ônibus vermelhos que a gente vê passando ali embaixo, que cortam a cidade toda. Os meios mais baratos de transporte. Muita gente usa bicicleta aqui também. Muitas bicicletas. Aqui embaixo. Muito bom. Agora a gente está atingindo o ponto mais alto. Hoje estamos chegando perto do ponto mais alto do giro da roda. Aqui a gente de fato vê a cidade. Para todos os lados. E aí Batゲas. A gente está atingindo na cidade? Audiobus vermelhores vermelhos que estão pagados aqui. Boa tarde. Ti faça, imbниц de façam. Ai 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 Hoje o dia está bom em Londres Londres chove o tempo quase todo Ontem à noite choveu bastante Choveu, a cada 10 minutos ou 15 Chovia e depois parava Mais 10 minutos e chovia Depois parava Hoje não, com a Arospadão e Londres Esse dia está perfeito Não está tão frio Deve estar fazendo mais ou menos uns Uns SRE E O sol Que agora está se escondendo um pouco Mas um dia bem bacana